Bem-vindos ao primeiro Açã no Tsuchie da NGTV, o lugar onde podem encontrar as novidades sobre filmes e séries japonesas. Esta semana temos 4 trailers, incluindo o trailer de Shingeki no Kyojin Live Action. Foi lançado um trailer de 3 minutos da adaptação à live action de Shingeki no Kyojin de Ajime e Sayama. O filme que nos apresenta um mundo dominado por titãs é realizado por Shinji e Gucci e será lançado no Japão em duas partes. A primeira será lançada no dia 1 de agosto e a segunda a 19 de setembro. Essex sales tinha пока, por exemplo, chegar lá no Tô burrada. Agora dapatся ficar em volta, a propósito iniciar o pecado. Também falei pra que o mulher era educa. A casa tinha sidoάs por o pigsá até encontrar, Também fez seu verdadeiro sadly na zoz Chicken. Anда, antes da 소zinha não se afimou o do que foram apresenta deagers. Mas o nós ficamos apresenta de g 물리 territory. A CIDADE NO BRASIL 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 Finalmente temos o trailer de Zange, a obra baseada no livro de Fumio Ono. A história segue uma escritora de livros de mistério que um dia recebe uma carta de Kubo dizendo que o seu apartamento está assombrado. Eles dois vão investigar e descobrem que a casa já testemunhou alguns incidentes, incluindo o homicídio e o suicídio. Realizado por Yoshihiro Nakamura, o filme estreia no Japão a 30 de janeiro e conta com a participação de Ai Ashimoto e Yuki Takeuchi. E por hoje tudo, até a próxima semana.